Romper Contra o reino do mal que se levantou Estamos aqui pra lutar Se perguntarem quem somos nós Somos a igreja pode avisar A nossa história começou a dar cruz A preço de sangue, sangue de Jesus E por este motivo as portas do inferno não permanecerão É pela família que vamos lutar É pela vida que vamos pregar Os nossos valores ninguém vai mudar O que na palavra escrito está Se a igreja não, não se intimidará Rompendo, rompendo Então decente como salva a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Esmagando a serpente e expulsando o leão Rompendo, rompendo Anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Com a justiça da glória se encontrar com o Senhor Igreja do Senhor Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Vem ser o inimigo e o inimigo e o inimigo é o que está a nossa nação Conta o reino do mal que se levantou Estamos aqui pra lutar E perguntarem quem somos nós Somos a igreja, pode avisar A nossa história começou lá na cruz A preço de sangue, sangue de Jesus E por este motivo as portas em tempo não permanecerão É pela família que vamos lutar É pela vida que vamos prender Os nossos valores de quem vai mudar Porque na palavra esse vivo está Sem creio ou não, não se intimam Rompendo, rompendo Muita defende como o sol, glória a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Esclatando a serpente e expulsando o leão Rompendo, rompendo Anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Colocando, rompendo e expulsando o leão Igreja do Senhor Igreja do Senhor Igreja do Senhor com a sua missão Pegar o mesmo que Ele é o Senhor Pegar o mesmo que Ele é anunciar a salvação Igreja do Senhor Igreja do Senhor Igreja do Senhor com a sua missão Agora se encontrar com o Senhor Igreja do Senhor Rompendo, rompendo 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 A CIDADE NO BRASIL